O pessoal de Goiânia, eu acho que, né, tradicionalmente acompanha meus trabalhos. Eu peço para assistir com cuidado essa série, porque ela é uma série ousada, é uma série, é um trabalho, um tipo de trabalho que muito pouco se vê na televisão brasileira. É uma ousadia da Record. Eu acho que vale a pena o espectador goiano acompanhar. Está ali, perto de Brasília, está perto do poder, né? Eu acho que é o pessoal que tem um interesse especial em assistir essa série. Olha só o nobre deputado. Em outubro, de Marcílio Moraes, Plano Alto. Eu estou perdido.